Fala galinha que está falando é o vídeo e hoje eu vou gravar um vídeo assim qual vídeo gente eu vou gravar Vitor responde então hoje eu vou fazer vou responder perguntas mas também eu vou falar de uma nova série que está chegando que a nova série que vai ser uma série bem legal mesmo e esse é o Vitor responde de parte 6 né porque o último Vitor responde que eu fiz foi do 5 então gente vamos lá gente hoje eu vou ter que antes de antes de eu responder algumas perguntas antes de eu ler seus comentários eu vou falar da nova série que é gambial sim um jogo que é baseado em pig e Gumball sim um jogo baseado no Gumball o Gumball vai 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 os personagens vai aparecer vários capítulos foi o que que é sim foi aqui que o capítulo 1 e o 2 sim o no por enquanto ainda só tem dois capítulos que é que a casa escola a escola ficou muito grande então se vocês quiserem essa série então comenta aí embaixo porque se vocês quiserem mesmo comenta hashtag eu quero a nova série sim o hashtag para eu saber ou você comenta que você quer é a nova série de gambe alfa que é bem legal é aí para você jogar no mini world tá bom gente o problema é que esse jogo é no mini world não é no roblox mas quando eu começar a usar o roblox studio eu vou tentar fazer personagens porque eu não sei fazer personagens mas eu vou tentar tá bom gente então gente vou mostrar aqui primeiro um é se vocês quiserem escrever nos comentários para entrar aí também se vocês quiserem mais capítulos você comenta aí e qual é a sua teoria dessa história e no capítulo 1 lado que eu vou gravar amanhã tá desse jeito é mas no começo não escrevi uma placa né porque vocês vão ter que ler uma placa para saber um pouco da história vocês vão saber vocês vão descobrir tudo amanhã então a placa a placa lá do começo que é para eu ter colocado é para ser assim gente é para ser assim é para ó é para ser assim é eu veio aqui eu venho eu venho eu venho eu veio investigar eu teve eu veio aqui para investigar essa casa porque tem tá vindo muitas casas dessa casa então eu venho investigar e aí o que acontece o que acontece gente a pig pende sim a pig pende você lá na casa dela que é o gambi né que o gambi tá tá infectado sim já falei infectado e no capítulo aí no capítulo 2 tem um tag se vocês quiserem que eu mostro quando chega no capítulo 2 comenta então vamos logo para as perguntas vamos lá o ou mim é que ela eu fiz o vitor responde aqui o ou 5 e ela viu a foto dela e eu respondi as perguntas desse comentário né dessa pessoa o games do Pedro falou desculpa pai de assistir um pouco o seu canal ok tudo bem é tudo bem você não não assistir né o que importa é que você tá inscritos e vocês vocês tem que participar se vocês quiserem jogar esse jogo joga lá porque vai me ajudar bastante porque eu quero ver se vocês querem saber a história desse jogo vamos ver a outra aí o vídeo vai tá bem longuinho aí tô falando muito desse jogo porque se eu não falasse é o vídeo ia ficar pouco né e eu também queria dessa notícia é e também é uma série tá bom esse jogo vai ter vários capítulos bem legais eu tô tentando fazer muito esse jogo espero que vocês gostem desse jogo se vocês não gostarem vocês comentem aí o que falta pra ficar mais difícil que eu aumento mais o negócio e eu vou mostrando também algumas atualizações de mini world aí o e o que é do do jogo do mini world do capítulo vocês desse pig aqui que eu sempre pegava pra vocês ele para eu de fazer assim logo agora que eu ia gravar o capítulo eu queria que eu mandasse o capítulo 3 rapidinho aí pra eu né pra eu gravar pra vocês então eu vou mostrar aqui aí esse vídeo daqui ó é que tá mostrando aqui é de ontem não é hoje porque eu gravei a noite ou a noite aqui foi 3 dias então um dia esse aqui vai ser o segundo amanhã vai ser o terceiro e aqui tem vários vídeos eu respondo várias perguntas daqui então comenta aí uma pergunta ou qualquer coisa que você quiser porque eu respondo ó quantos comentários aqui ó milhares de comentários já teve aqui ó eu respondo tudo no vídeo responde espero que tenham gostado se vocês gostarem deixa seu like e a minha voz tá um pouco que eu tô resfriado um pouco tá bom gente se vocês se eu eu não sei se no vídeo minha voz tá normal mas eu tô falando aqui e a minha voz tá de frente que eu tô gripado eu tô piscina espirrando essas coisas mas eu acho que é normal né né ou esse coronavírus aí não mas tudo bem gente espero que tenham gostado e se cuidem aí e tchau fui